Começou a turnê do UTC no teatro! Atenção, Fortaleza, Niterói! Entre em utcnoteatro.com.br e garanta já o seu ingresso! Está começando um outro vídeo que não é o Ultimate Trocadilho Championship! Senhoras e senhores, mais um jogo aqui no VEDA Vídeo Everyday April Vídeo todo dia, em abril, para você que não sabe... É inglês? Inglês! 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 Infelizmente, não é só você que não sabe. É, tem probleminhas! Hoje, vamos jogar o jogo do corretor autográfico. Quem nunca passou por problemas com corretor autográfico? Chega assim, ah, chegaram as piranhas e era chegaram as picanhas. Quem nunca? E adoraria passar na pica e era passar na PUC. Mas, infelizmente, essas coisas não acontecem na vida real. Só acontece no BuzzFeed. Mas a gente quer trazer para o mundo da música. E vamos fazer um jogo que é o seguinte, o jogo do corretor autográfico. Temos várias palavras aqui, conjuntos de palavras, pares de palavras. E aí, a gente vai tentar pegar músicas que seriam corrigidas ortograficamente. A regra é simples. Quando a gente pegar esse papelzinho com essas palavras, o primeiro que pegar este sininho já canta. E logo depois os outros têm que cantar uma segunda música ou uma terceira música. Quem não cantar ganha um ponto e quem ganhar mais pontos perde. É o primeiro jogo que quem ganha perde. É tipo o sorteio da Telecena. Quem faz menos pontos ganha. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Se você ainda não deu esse like, deu like. Pode dar like sem ver. É garantido. O melhor vídeo da história da humanidade é esse. Vai dar like. E se você nunca deu o cu, deu o cu. Desculpa, foi o corretor. Acho que foi o corretor. Vamos lá, primeira rodada. Vamos embaralhar. Eu nem baralhei direito, né? Mas... Como é que foi? Vamos ver. Ah, esse é o clássico. Pai e pau. E pau. Vamos lá então. Caralho, pior. O pinto do meu pau. Fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei. O pinto tem um pau. O pinto tem um pau. Horrível. Pau, você foi meu herói. Meu bandido. Cara, isso é muito errado. Porque só vem música gospel na minha cabeça. Pau, meu pau do céu. Meu pau do céu. Eu quase me esqueci. Tá bom. Pau. Afasta de mim. Calha esse. Ok? Ninguém perdeu o ponto. Estamos bem. Então vamos lá, Fred. Agora sou eu, né? Você. E a Palavras é? A Palavras? É, eu desliguei. Você. Por. Foder? Foder. Foder. Eu gosto de foder. E gosto de ficar com foder. Foder é algo assim. Um sonho pra mim. É verdade. Foder e não ter a vergonha de ser feliz. E... Errou. Não. É... Viver. Errou. Por. Um ponto. Um ponto. Um ponto. Eu vou ser você... Fuder, 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 fuder. Faz mais sentido. Fuder, quer? Faz mais sentido do que a música mesmo. Então, vamos lá. Eu. Um ponto. Fred. Fredriksen. A palavra é amor e peru. Caraca... Como é grande o meu peru por poder. Piru, meu grande piru, não chegue na hora marcada. O piru é tão grande, só chega depois. E o meu piru é azul como o mar azul. Pra matar. Mais uma. Opa, opa, opa. É, vamos ver essa aqui. Boca e rola. Uh, uh, baby. Eu ontem tive um sonho. Sonhava que você beijava a minha rola era tão bom. Eu vou numa pesadona aqui. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, rola em nariz. Olhos, ouvidos, rola em nariz. Fred, Fred, caralho, caralho. Tempo para o Fred mascarinha. Tu, tu, tu. 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 Dois pontos, dois pontos. Eita, porra. Essa é boa. Piroca e pipoca. Essa é boa é foda falar disso. Essa é boa. Piroca, essa é boa. Piroca. Ah, cheiro de piroca tá rolando no ar. Não fui eu. Piroca. Olá. Droga. Piroca na panela, começa a arrebentar. Piroca com sal, que sede que dá. Piroca e guaraná, que programa legal. Não é um programa legal. O araquento, o araquento quando toca. Deixa todo mundo pulando que nem piroca. O araquento, o araquento quando toca. Deixa todo mundo pulando que nem a piroca. Pula, pula, piroquinha. Pula, pula. Não, bateu lá no seu barato. E talvez o meu caso seja verdade. Você quer falar sobre isso? Não. Então continua dois. Continua dois. Tô ganhando, tô ganhando. Tô ganhando é muito bom. Vamos lá. Chegar e chupar. Essa aqui já aconteceu comigo, inclusive. Pode ir, cara. Ele tá chamando o garçom. Chupei, chupei chegando. Não, chupei chupando. Boa, boa. Quando você chupar. Quando você chupar. Quando você chupar. Quando você chupar. E continua assim, ó. Vai rolar um mereção. Uma música muito linda, de um compositor brasileiro belíssimo. Se chama Latino. Chupa e pode chupar. Quem tá aqui. Tá em casa. Chupa aí. Pode entrar. E ele diz, é bom. Como é bom. Aqui ninguém me ligou só. Vamos lá. Então continua dois. Quantos faltam aqui? Faltam uma, duas, três, quatro, hein. Faltam quatro. Quatro. Então dá tempo do Fred virar aí. Vamos lá então. Vamos pegar aqui. Rio e Cio. O Cio de janeiro continua. O Cio de janeiro continua. Alô, 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 alô. Tô sem o resto. Já sei. Cio, quarenta graus. Cidade maravilha. Cidade maravilha. Cidade maravilha da beleza do caos. Cio, quarenta graus. Cio, quarenta graus. Cio, quarenta graus é a menopausa. Porque todo mundo... Quando acabou o Cio entra na menopausa. Cio, quarenta graus. Eu acho que vocês podem dizer que eu perdi essa. Tá bom. Você perdeu. Ponto para o Marcos Castro. Dois a um pro Fred, hein. Esse aqui eu me separatizei com ele, hein. Hum. Então vamos, hein. Hummm. Mão e mãe. Minha mãozinha querida. Mãozinha do coração. Te adorarei toda vida. Com grande devoção. Mamão eu quero. Mamão eu quero. Mamão eu quero mamar. Dá a chupeta. Dá a chupeta. Dá a chupeta. Acho que valeu. Fred. Caralho, entendeu? A minha mão, minha mão. Minha mão. A minha mão, minha mão. A minha mão, minha mão. É a mulher do meu pau. Que faz todo sentido na adolescência. Ainda bem, porque se fosse a minha mão é a mulher do meu pai, a gente teria um problema. Agora sou eu. Foi ponto pro Fred, né? Três a um. Três a um, amigo, então. Coração e croaçã. Pau e mão. Ouro de mina. Croaçã. Desejo sim. Sensacional. Croaçã. Para quem se apaixonou por alguém que nunca te mamou. Nem é esse. Croaçã de estudante. É baratinho. Três reais. Foi feito antes de ontem. Então, estamos... Todos foram. Todos foram. O Fred já perdeu. Já é. Já perdeu. Então, pega aqui a última. Titi Dunga. Oi. Caralho. Titi Dunga. Dunga. E não te querer. É improvável. É impossível. Ah, não acredito. Caraca. E não te querer. Ai, Titi. Quanto arco. Bicho. Eu vou ligar pro meu palco. E a minha mãe na tua cara. E você vai ver. E você vai ver. Você, bicho. Dessa rola aqui vai sair muitos improvéticos. Vai sair muitos improvéticos. Nunca mais pago uma piroca pra você. Vai ser de machucar o croissant. Pessoal, vamos ter que chupar agora. Vamos. Obrigado. Deixe seu cu. Quer dizer, seu live. Deixe seu live. E se fuder gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Então, valeu. Até a próxima. Qual foi o perrengue que você já passou? Por causa de corretor ortográfico. Deixa aqui nos comentários. Use a sua rola pra falar isso pros outros. Ou a sua mãe. E lembre, não deixa o seu pau assistir esse vídeo. Não. É muito perigoso. Não teve piada. Tchou. Ninguém fala tchou. Ninguém fala tchou. 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 A CIDADE NO BRASIL